Senhoras e senhores, então mais uma partidinha ranqueada aqui para os senhores Mito jogando de Loki, olha aí, pediram o Loki agora há pouco aí no canal Mito aceitou a missão Mito atualmente está top 43 na ranqueada Ele é 1498 e vai jogar o campi amanhã Ele vai enfrentar o Ninho Jogador de Isis Está top 117, 1368, confronto de brasileiros Ninho não vai jogar o campeonato amanhã Olha aí, o Zero BR falou, vou puxar uma ranqueada de Ate Quem sabe interesse a galera, pô, terminando aqui Eu vou para a sua partida, então Zero Olha aí, a galera quer ver, quer ver uns Atlantis aí Balerion também vai jogar? Já imaginou ali Zero BR e Balerion? O adulto perguntou, da tua opinião, qual é o maior RTS da atualidade? Cara, essa pergunta pega, velho Essa pergunta pega, porque eu acho que StarCraft 2 já não é o maior RTS da atualidade Ainda é competitivamente, mas talvez mude a partir do próximo ano Porque a própria galera de StarCraft já não estava mais achando que ia ter competitivo Eu acho que é End 2 Eu acho que é End 2 End 2 Em questão de longevidade Em questão de interesse da comunidade Mas em competitivo, é StarCraft atualmente A campanha mudou algo ao antigo? Não Só adicionou uma nova campanha de batalhas heróicas Mas é a mesma campanha Com gráficos novos e uma nova dublagem Vamos lá Alguém sabe se vai ter uma tecla para ampliar o mapa para o centro da tela Com a tecla TAP Putz, pior que eu não sei, velho Tem que dar uma olhada na parte de interface Uma olhadinha aqui nas relíquias Temos aumento de alcance em linha de visão dos soldados de longo alcance Aumenta mais um de alcance, interessante Aldeões cultivam fazendas mais rapidamente Nós temos aumento de pontos de vida da muralha E aqui temos melhor a linha de visão de todas as unidades Perfeito No fundo do jogo, comecei a jogar com o Frey Quais os meios de conseguir fé? Ainda não entendi Nórdicos, no geral, eles ganham fé Fazendo unidades heróis Eles fazem heróis Inclusive mandando eles para a guerra Os heróis ganham fé naturalmente Mas quando eles estão batalhando eles ganham mais Então basicamente uma civ que se beneficia muito de ficar lutando O que faz sentido para a Lord Era 2 indo para Force 7 E do outro lado vai ser Bast Clipse Seria tenso de achar qual é Pega países como Vietnã e Coreia Os caras jogam muito StarCraft 1 Mano, sabe uma coisa muito insana, Heitor? Vai ter, nesse mesmo campeonato que eu vou narrar no final de semana Tem seletivas para Age of Empires 1 Age of Empires 1 é extremamente jogado no Vietnã É só vietnamita maluco que ainda joga Age of Empires 1 E eu sei que o pessoal do Vietnã, dos países lá ao redor Ainda curte muitos RTSs antigos Porque eu sei que, por exemplo, o Command Conquer Qual que é o Command Conquer que eles ainda jogam? O Red Alert 3, eu acho Ainda é muito jogado em um desses países aí Opa, que bom que entendeu agora a Yuki Dá bala Generals também Mas eu acho que o Vietnã ainda faz campeonato de Red Alert 3 até hoje zero Zero War e Red Alert 3 são mais jogados com servidores dedicados ao fãs Ah, aí Jogou total na Relation já, tem vídeo no canal Zero War e Red Alert 3 são mais jogados com servidores dedicados ao fãs Muito embora vocês conheçam bastante Mythology, né? Se interessem pelo Mythology, vocês conhecem alguns jogos que eu já fiz vídeo no canal, tá? Então, Red Alert, eu joguei o Remaster do Command Conquer, Generals eu joguei esse ano, Total Unihilation eu joguei ano passado, tá tudo aí no canal, velho. Então, mano, vocês estão caindo num lugar que a gente já... eu já produzo conteúdo sobre esses jogos aí, há algum tempo, então são mais do que bem-vindos, velho. Ainda pretende zerar a campanha do Generals? Sim, durante as férias eu pretendo pegar alguns jogos que eu não consegui finalizar ainda e jogo uns novos. Tu já jogou todos os RTSs? Não, tem muitos RTSs que eu não joguei. Tem uma lista de jogos, de sugestões, vários RTSs que a galera manda nos últimos tempos. Ah, foi você que colou no vídeo de hoje? É, então, eu respondi um comentário hoje no vídeo de Comando de Conquer Generals, né? Tem que continuar, tem que continuar. Comando de novo, é que normalmente eu pego esses jogos mais diferentes pra jogar nas férias. É, dezembro, janeiro e fevereiro. Daí eu pego e fico jogando aí com vocês, né? E aí? O interesse em jogar StarCraft 2, o Brasil é muito carente de jogo. Ah, StarCraft 2 até que tem um... Pô, tem o Cosmos, por exemplo, que faz narração de... Posso até sugerir. Se você gosta muito de StarCraft 2, sempre sugiro o Cosmos. Cosmos, inclusive, tava jogando Mythology esses dias, mandou raid aqui pra nós. Ele é o cara que... Ele tá. Barra todos os campos de StarCraft 2. Eu pretendo ir jogar StarCraft 2, mas primeiro eu quero zerar campanha de StarCraft 1, depois zerar campanha de StarCraft 2, porque é um ponto forte, né? Muito forte do StarCraft, é a campanha. E depois jogar aqui. Mas eu já joguei, eu acho que o modo co-op do StarCraft 2. O competitivo... Eu tenho que ir aos poucos, tá? Ah, é, Richard? Entendi. Esse gol cheio eu não conheço, velho. Stronghold eu já joguei também. Até o chinês já tem data, não? Provavelmente vão dar a data no final do mês. No final do mês a gente vai ter a participação na Microsoft na Tokyo Game Show. E faz muito sentido que eles deem a data do panteão chinês e anunciem o panteão japonês. A galera já tem teorizado há algum tempo, né? Afinal, vai ser um evento no Japão e eles vão já confirmar a presença. Feireitar. Tá ligeiro, amigo? Mano, a gente faz live há quatro anos, velho. A gente faz live há quatro anos. Você acha que os caras pedindo salve a gente não pensa duas vezes antes de falar os nomes? Amanhã começa que horas mundial de Age 2? Não, amanhã não é mundial e não é Age 2. Amanhã é um campeonato internacional seletiva da Red Bull Ololô. Mas começa às 10 horas da manhã. Eu vou abrir a live às nove, tá? Quanto já pediram de salve para a mecânica do Simas, velho? Tá escrito, velho. Rafael comentou na minha infância que jogava entre primos o Head Alert. Um deles faleceu um acidente de moto, velho. Nossa, velho. É complicado, né, velho? Mas pelo menos sobram aquelas boas memórias, né? As boas lembranças. Esses dias vieram comentar pô, eu jogava esse jogo aí com o meu pai e tal. Aí pega, né? Pega aquele... Aquelas saudadezinhas, né? Além do jogo pega as saudades das pessoas que a gente conheceu jogando. Tá aqui. 56,50 de tropa. A Era 3 vai chegar. Jogou o Eclipse. Jogou Ancestrais. Os dois chegaram na Era 3 e chamou a Arma de Fogo também. Todo mundo tacou todas as magias. Todas não. Ainda sobraram aqui a magia de fonte curativa, né? Ah, caramba, velho. Gastaram tudo na fight. Gastaram tudo que podia. Talvez tenha perseguido demais a tropa egípcia que é a base. Acaba dando uma recuada. a tropa egípcia limpando com a tropa lá atrás mas ela está tomando bastante dano. Sei não, velho. Acho que o Mito se empolgou demais em... perseguir a tropa até a base. Ele queria aproveitar as armas flammejantes. Yo! Shki-pan! Yo! Yo! Whaaaa! Yo! Uhhh! Uhhh! Vocês ainda tem segundo TC. Está rendendo demais o segundo TC. Abriu a fonte para curar suas tropas. Uhhh! Uhhh! Mas... o ninho está vindo. Uhhh! Guaaaa! Eu acho que depois o Sonic... Shadow Generations, eu vou comprar o Mythology para jogar as Rankings, olha aí, Purple, espero que curta, velho, espero que curta, estou jogando o Mythology no Xbox pelo controle, pegar um cara de teclado e mouse e tomar surra, muito lindo, mas ainda quebra o galho e dá para se divertir, vamos saber, velho, eu não tenho muita experiência em RTS nos consoles atuais, mas eu sei que tem Age 4 para Xbox e eu queria testar o Age Mythology também na controle, só que eu não tenho Xbox, né? Dá para fazer, eu acho que isso dá para jogar no controle no PC, né? Mas era muito mais por jogar no console, é mais por informativo mesmo, porque eu naturalmente não iria ficar jogando no sofá de casa, nossa, que vontade de jogar o Mythology no controle. Será que o Microsoft vai mexer no Rise of Nations? Boa, é uma boa, velho, eu joguei no começo desse ano também em Rise of Nations, fiz até o GK se viciar desse jogo aí por uns dias. RTS no controle, que medo? Então, eu não tenho jogado jogos atuais de RTS no controle, eu joguei Warcraft 2, joguei Command Punker no Play, naquela época era o que tinha, né, velho? Quem não tinha PC podia jogar no controle ali, no Play, mas eu acho, eu queria comparar, né, ver a evolução que foi jogar no controle naquela época e hoje. É, tinha Age 2 no Play 2 também, né? Ele rotacionou para a base principal. Será que o Mito Segura perdeu alguns aldeões aí no recuo para a base? Ele tá ficando sem muito molde. Ok, vai conseguindo empurrar. Defendeu bem, as torres de cerco estão caindo. Buffou! Ah, agora eu ouvi o buff. Nos patch notes eles deixaram claro que modificaram um pouco os sons de buffs. Agora deu para ouvir o buff do... Ah, Inheri? Inheri. Quando ele solta o buff, dá para ouvir todo mundo ao redor. Então, tô... Yaaay! Nossa, ele vai tomar o macete desses dois homens escorpião aqui, velho. Vou chamar de José. Pode? Mas... Mas, José fica mais... é perdeu muito aldeão né equilibrou mesmo tendo dois tcs perdeu aldeão pra caramba o rts com controle é tortura cara na época não tinha pc command cunker red alert retalation que era o command cunker do play 1 e o orcash 2 do play 1 quebraram muito galho pra mim mas sim depois de ter jogado do pc eu vi que é complicado trazendo machadeiro isso aqui não dá uma briga boa não é porque ele tá raidando lá e aí e aí o rts senhor dos aneis battle for me the earth 2 tem vídeo no canal josé vitor tem uma galerinha que joga ainda esse jogo no game ranger sempre nas férias eu pego pra jogar um pouco de battle for me the earth é muito bom velho ainda tem uma galera que joga até hoje isso daí é muito foda spell force já joguei spell force é muito bom velho ele tem uma pegada bem profunda de rpg velho e aí tem vídeo aí no canal carlos total ar e não joguei muito total ar e aí e aí e aí e aí o problema é que eu jogo uma vez e daí eu passo um ano sem voltar para esse jogo deu durante o ano eu sempre foco nos jogos mainstream do canal né basicamente 4 3 e agora me tomo e leva muito tempo para voltar para os jogos mas vocês sempre podem mandar sugestão e estamos chegando perto de dezembro né mês e que dá para ficar jogando esses joguinhos aí com vocês ainda funciona jogar o antigo warcrash com amigos pelo hamashi você disse qual o antigo warcrash 3 warcrash né warcrash 1, 2 e 3 no ball war joguei muito jogo de navegador né e até hoje eu acabo muito no play 1 para jogar o red alert 2 cara eu queria muito ter jogado com o antigo bunker de play com o multiplayer eram opções que eu tinha frozen throne, frozen throne dá para jogar pelo hamashi tem uma galera assim como eu sugeri o o game ranger tem uma galera forte do warcrash 3 que joga no game ranger inclusive tem a versão do game ranger andré no discord o warcrash 3 a versão do game ranger está lá disponível no discord é a mesma versão dá para usar para jogar no hamashi tá virando o jogo o game ranger tem ping alto a mesma coisa vai ser pelo hamashi né Depende muito do host O broadcast 3 antigo Dependia muito de quem criava o mapa No RTS Star Wars Star Wars Galactic Battlegrounds Eu tenho na Steam Eu queria ter feito vídeo sobre ele No começo do ano Só que eu não consegui Mas está na minha Steam Eu acho que é um dos jogos que eu quero jogar Nas férias aí também O Mito tem mais troll que o Twitter Quanto? Cinco já Imagina que é o Mito contra o Jair Bolsonaro Eu acho meio difícil por causa da diferença de ela Entre os dois O Jair Bolsonaro tem mil cento e quarenta e cinco de ela O Mito tem quatrocentos É, quase mil e quinhentos Eu acho muito impossível Pela diferença de ela Entre os dois Peguei uma relíquia com um herói O que eu faço com ela? Entrega no tempo Para você ter o benefício da relíquia Você precisa entregar A relíquia no seu templo O templo dos Os egípcios é assim O templo dos nórdicos É assim O templo é o que tem a estatua Normalmente O tron joga uma pedra O aldeão, quando bate no aldeão O aldeão sai voando Nossa, macetou muito a economia Nossa, ele tava rodando Pra era 4 Sou filho de Osiris Mas sofreu muito, né? Já tem quase todos Os TC's do jogo Agora é só fechar a partida Na bala, goiaba Espero que esteja gostando do jogo O antigo Warcraft 3 Frosentrone é melhor jogar em inglês ou português Não tem Warcraft 3 antigo Oficialmente traduzindo em PT-BR Eu sei que tem uma tradução Feita por fãs Do Warcraft 3 Mas não tem em PT-BR Oficial não Ele também tá indo do era 4 Cheer Vai ter Finboom Winter Abrir Finboom Winter E entrar na base Seja essa a ideia dele Eu acho legal a forma que eles ganham favor Cara, eu acho muito legal Favorece você jogar agressivo A TT mudou hoje Muita coisa Balanceamento Performance Eu fiz um vídeo Que vai sair amanhã no canal Mas enquanto isso Os patch notes estão aí Se eu baixar o Discord O Warcraft 3 Versão 1.28 Já vem o Frosentrone Vem Vem sim Vem o Rain of Cards e o Frosentrone Eu acho Cara, é muito da hora O efeito De raio Propagação de raio Do Filho do Osiris Nossa, demorando bastante Para abrir a Era 3 A Era 4 Cara, 120 segundos Antes Parecia que era muito mais rápido Ele já vai meter Finboom Winter Não Lanço Então Filho do Winter Os lobinhos Vão começar a aparecer Aqui dentro Do TC principal Consegui matar Alguns aldeões Enquanto ele Defende Os ataques Ele está sofrendo aqui nesse PC, né? Olha o filho de oselhos! Taca raio! Taca raio! Segurou a onda, galera! Calma! Aí, Mento saiu o vencedor dessa partida aí. Foi meio demorado, né? 28 minutos. Ele controlou. Bonitinho, bonitinho, bonitinho a partida. Coisa boa! Estava fazendo a campanha no Titã e os anos 18 não passava nem ferrando. Teve balançamento. Teve sim. Tchau, tchau!